Eu vou conversar com vocês agora a respeito de um assunto sério chamado bullying. Bullying é uma manifestação que já existe desde que a escola acho que existe, mas ela cada vez se torna mais agressiva, perigosa e as pessoas estão estudando melhor porque as consequências estão cada vez piores. Bullying é, na verdade, a agressão que existe dentro da escola, ou de exclusão, ou violência física, ou violência psíquica, que causa em quem é vítima problemas de toda a ordem, psicológicos, tem gente, histórias terríveis de pessoas que se mataram, pessoas que resolveram matar alunos em função disso, de perseguição, ou por ser gordo, ser magro, ou perseguições de todo jeito. Quem gostaria de falar primeiro? Eu quero falar que, desde a quinta série, na mesma escola, eu sempre fui criticado, sempre me colocaram apelidos de orelhudo, na época eu era gordo e tudo mais, e sempre pegaram e me excluíram disso aí. Tanto que eu sou isolado até hoje. Tanto que nem namorado eu tenho. Tô à procura de alguém, qualquer coisa, aqui, ó. Como é teu nome? Felipe. Felipe Marcos Rodrigues. E daí quando você fala excluído, significa o quê? Você não tem amigos na classe, na escola? Não tenho nenhum tipo de amigo. E isso aí começou a acontecer quando? É sempre desde que você se conhece ou não? Desde a quinta série, que eu entrei na escola. E você hoje tá em que... Eu tô no terceiro ano. Terceiro ano e continua isso assim? Continua. E o que você pensa em fazer? Sei lá, qualquer tipo de loucura. Não, loucura não, mas você já tá fazendo aqui, já tá dando um exemplo que é comentando, né? Loucura não, não faça nenhuma loucura. Tá bom, esquece a loucura. Não, mas você, por exemplo, contou pra professor isso? Não. Então, contou pros pais? Contei. Contou. E qual a atitude que eles tiveram? Tiveram alguma atitude? Eles falaram... Conversaram comigo, me mandaram duas vezes pro psicólogo pra ver se eu consigo me soltar mais. E até agora foi um pouquinho só. E agora, e as pessoas da escola de um modo geral, os alunos da mesma idade, eles não tentam te ajudar? É uma coisa da exclusão mesmo? É uma coisa da exclusão mesmo, porque geralmente eles me criticam, digam que eu sou orelhudo, sou feio, essas coisas, e isso magoa. Claro, claro. E por que você não contou aos professores, por exemplo? Porque eu acho que o professor, ele tá exercendo a função dele, que é ensinar, não ajudar no meu sentimental. Bom, mas o que... Não, tudo bem, acho que as pessoas estão aplaudindo, estão se solidarizando, mas na verdade acho que você tem que procurar direção, professores, porque senão essa exclusão, como você disse, vai te chatear a vida inteira. Com certeza. Então, obrigado aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu acho que é um comentário. Ô, Felipe. Ô, Felipe. Você disse que a sua ida aos psicólogos, as suas duas idas, te ajudaram a se soltar um pouquinho. Não se esqueça que você acabou de se levantar e falar do seu problema perante um monte de gente estranha em rede nacional. Você não tá soltando só um pouquinho, não. Você já se soltou legal. Você é legal. Fazer o seguinte, quando acabar o programa, a gente vai conversar com você e de vez em quando a gente vai um pouco, podemos acompanhar um pouco do que acontece com você, pra saber as coisas como a partir de agora podem acontecer de melhor. Muito obrigado pela chance de ter desabafado um pouco, que eu sinto. Maravilha, obrigado.